A primavera está chegando É o fim da solidão O pardal encontrou casa andorinha Ninho para si Vem os teus altares Nuvens e raios sobre o sertão Avisa lá que está chovendo É o fim da sequidão Diz ainda que a gente conseguiu Sobreviver a dor Que Deus mandou a chuva Irmavera e verão O outono e o inverno entram O Senhor é o meu pastor Na alegria E na dor Eu confio em ti, Senhor Nada vai me separar Do teu amor Nada vai me separar Do teu amor Nuvens e raios sobre o sertão Avisa lá Avisa lá que está chovendo É o fim da sequidão Diz ainda que a gente Diz ainda que a gente conseguiu O Senhor O Senhor é o meu pastor Na alegria E na alegria Eu confio em ti, Senhor Nada vai me separar Nada vai me separar Do teu amor Nada vai me separar Do teu amor 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 Obrigado.